Como o Atlético fez ontem, ô Léo, o que a gente pode dizer dessa vitória do Atlético? Eu acompanhava a transmissão da Itante A e você dizia, ó, tá aquele Atlético que a gente via anteriormente, né? E aí vem a pergunta, inclusive, aqui do... Cadê o rapaz? Hélio, fugiu aqui o nome do rapaz. Ele me perdoe, viu Hélio? São tantas mensagens aqui que a sua pergunta acabou passando desapercebida. Mas, ah, tá aqui, ó, Elzo, perdão, Elzo, José Meirelles, hoje tá difícil. Por que não jogou assim desde o início do campeonato, Léo? É porque cestou, por isso que tá desse jeito. Bom dia, turma, bom dia a todos. Eu fiz essa pergunta também, viu, Elzo, na transmissão. Não foi aquele Atlético arrasador, né? Até porque não tinha Hulk, não tinha Arana do ano passado. Mas foi uma amostra da qualidade que esse time tem, da capacidade que esse time tem. Que os caras não desaprendem a jogar bola, né? Temos que colocar na balança que o fato do Cuiabá chegar bem tranquilo pro jogo, já quase livre de rebaixamento, deixou o Cuiabá com uma postura menos agressiva, até na marcação. E isso deu espaços ao galo. Temos que considerar que o gol saiu cedo. O gol que não saía, saiu com três minutos. Deu confiança pro time, deu tranquilidade, deu confiança pra arquibancada. A torcida do Atlético ontem jogou junto, fez muita festa, ficou satisfeita com o time. Aliado a isso, pela parte tática do jogo, não foi nenhuma surpresa a escalação do Cuca, mas a entrada do Otávio no lugar do Alan deu uma segurança defensiva, mais marcação. Quem tá vendo os lances aí no nosso YouTube dos gols do galo, terceiro gol, por exemplo, surge de uma bola roubada pelo Otávio no campo de ataque. Uma marcação pressão. Um Nátio, que é uma situação que o Edu Panzi já pedia, jogando mais à frente, não tendo que voltar tanto. O Nátio correu pra caramba ontem. E os gringos, né? Não só o Nátio, o Zaratio e o Vargas, principalmente, se movimentando o tempo todo, criando oportunidades que resultaram nos gols do Keno. Eu também me pergunto, viu, Elzo? Por que não começaram isso antes? Não era sempre contra o Cuiabá, não vai ser tão fácil contra o Corinthians, mas ninguém questiona a qualidade que esse time tem. A gente só questiona por que ela não apareceu durante o campeonato.